Você já pensou em ver a Scarlett Johansson, a Eterna Viúva Negra do UCM, lá na DC? Pois é, é isso que pode acontecer. A Warner deu uma ligadinha pra ela, né? Após ela botar a Disney no pau, na justiça. E aí, será que vai dar casamento? Será que a gente vai ver, por exemplo, ela junto com a Margot Robbie, quem sabe? Ela, erva venenosa, junto com a Arlequina, meu Deus, que dupla fantástica. Será que vai acontecer? Você, igual nessas imagens aí, dessas duas cosplayers, eu vou te contar tudo agora, nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popsia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera! Olha só, você já pensou, de verdade, em ver a Scarlett Johansson e a Margot Robbie juntas num filme da DC? Pois é, a gente teve um gostinho de ver as duas juntas, só que, na verdade, com duas atrizes cosplayers russas muito parecidas, num vídeo que tá circulando aí na internet, né? Kate Johansson e Anne Stace Quinn se vestiram igualzinho às personagens, Vilva Negra e Arlequina. E aí a gente já ficou com um gostinho de ver as duas juntas, né? Sem falar na semelhança, realmente, das duas atrizes com as atrizes originais aí. Mas, olha só como é o destino, tudo isso pode estar muito perto, porque a Warner sacanamente ligou. E aí, Scarlett, como você tá? Tudo em ordem? Então, o James Gunn tá aqui, será que você não quer vir se unir a gente, não? E aí, será que vai sair? Será que vai dar certo? Será que a Scarlett Johansson tá de malas prontas pra descer? Eu vou te contar tudo agora nesse vídeo, mas se você é fã de Marvel, de DC, desses filmes de super-heróis, olha, eu tenho uma boa notícia pra você. Você tá no lugar certo. Depois dá uma olhada em quanto conteúdo legal eu já tenho aqui no canal e me diz se não vale a sua inscrição. Pois é, você acha que esse vídeo aqui vai ser top? Também já deixa o like, já garante ele aí. E lá no final do vídeo, depois você lembra, né? Se não gostar do vídeo, você pode tirar o like, não tem problema nenhum. Mas eu te garanto que o seu like e a sua inscrição vão valer muito a pena a partir de agora, aqui com este vídeo. Vamos lá, algo nada mais do que natural, né? Vamos recapitular aqui os últimos acontecimentos. A Scarlett Johansson botou a Disney na justiça porque diz não estar recebendo tudo o que o contrato mandava, já que o filme Viúva Negra foi também pro streaming. Ela tá alegando que ela tá se sentindo prejudicada financeiramente. Porém, a história é muito maior. É. Por quê? Por mais que a Viúva Negra tivesse morrido e não fosse realmente voltar a fazer parte do universo cinematográfico da Marvel, após esse filme solo da personagem que foi muito merecido, a Disney tinha planos com a Scarlett Johansson pra outras produções. Porém, agora, pode esquecer, não vai ter mais nada, pelo menos não por enquanto, por agora, da Scarlett na Disney. Se elas voltarem a ter algum contato, vai ser daqui muitos e muitos anos. Então, é natural que as outras indústrias do cinema passem a contatar a Scarlett, né, pra contratá-la. E uma das que ligou pra ela, obviamente, foi a Warner. E falou assim pra ela, ó, o que você acha da ideia de vir fazer parte aqui da DC? O James Gunn, que trabalhou com vocês aí nos Guardiões da Galáxia, né, você deve conhecer ele, tá aqui com a gente, pô, fez um filme agora muito bom, de sucesso, o pessoal tá gostando, o que você acha? E a Variety trouxe essa informação pra gente. A DC gostaria de ver Scarlett como Batwoman nos cinemas, gostaria de fazer um filme da Batwoman, né? Não confunda com a Batwoman, que tá tendo uma série agora no HBO Max, tá? Daqui pra frente na DC, a gente vai ver mais de um personagem interpretado por atores diferentes. Então, você vai ver vários Supermans, várias, vários Batmans, vários de vários personagens, tá? A Batwoman seria apenas mais uma delas. Porém, a galera na internet já tá levantando a possibilidade dela se juntar justamente ao James Gunn e a Margot Robbie num próximo filme, que tá sendo especulado na internet e foi publicado pelo The Hollywood Reporter, que o James Gunn tá de olho numa outra franquia, mais ou menos maluca, também da DC, que era uma ideia de trazer um filme das sereias de Gotham e que tava meio arquivada. Ele gostou dessa ideia e falou, essa é a próxima produção que eu quero. Como a notícia vem do The Hollywood Reporter, dá pra considerar que esse filme vai mesmo ficar nas mãos do James Gunn. ou que pelo menos ele tem interesse, demonstrou interesse nesse filme aí. Assim como através da Variety, é muito confiável dizer que sim, a DC quer a Scarlet. Porém, querer é diferente de poder. o que eu acho que pesa contra é que a atriz já vem há alguns anos perseguindo aquele tão sonhado Oscar. E cá entre nós também, a academia não é lá muito fã, infelizmente, de filmes de super-heróis. Então, por exemplo, fazer a Batwoman ou qualquer outra personagem na DC não daria pra ela, teoricamente, o Oscar. Certo? Então, ela pode acabar preferindo fazer filmes mais tranquilos, que não exijam tanto fisicamente, mas que sejam mais dramáticos. Aquela coisa toda que os caras da academia amam entregar à estatueta. Não tô aqui dizendo se é justo ou não é. Mas, é o que acontece. Isso é um fato, não tem como negar. Vale destacar, né, que a Batwoman não faz parte, né, das sereias de Gotham. As sereias de Gotham seriam formadas, originalmente, pelo menos, né, pela Arlequina. E daí, a ideia de trazer de volta a Margot Robbie. Oi, amores, foi mau atraso. Fui fazer o número 2. Hum, bom saber. A Erva Venenosa, que é uma personagem que, nos quadrinhos e nas animações, tem um relacionamento amoroso com a própria Arlequina. Mas tem a Batgirl também, que faz parte desse grupo. Então, em vez de Batwoman, seria Batgirl. E não teria problema Batgirl, porque vai ter uma Batgirl também no filme do The Batman com o Robert Pattinson. Mas, como eu disse, vai ter vários Batmans, Batwomans, Batgirls, pode ter vários super-homens, quantos você quiser. Não tem problema, porque não é mais um universo compartilhado, a não ser que uma bomba caia lá na DC e eles resolvam mudar tudo de novo. Mas agora, o que está mandando é não temos um universo compartilhado. Se você quiser que seja, pode ser. Se você não quiser que seja, pode não ser também. Está tudo bem, está tudo tranquilo. E tem mais ainda, tem mais. Sempre tem mais, né? O James Gunn gostaria de ter o Batman do Ben Affleck nesse filme. Ou seja, o Batman do Ben Affleck não morreria, não seria apagado, qualquer coisa assim, no filme do Flash. E mesmo que for, ele pode voltar, porque como eu disse, um filme não tem nada a ver com o outro. Ele pode morrer num filme, voltar no outro, sem problema nenhum, sem maiores perguntas. Só os fãs que começam a ficar malucos, vai falar, mas ele não morreu ali? Ah não, mas não é o mesmo, é só o mesmo ator, mas não é do mesmo universo. Aí você fica, ah? é complicado. Eu acho que tudo isso tem que ficar muito claro, né? Vamos lá, eu acho que isso vai acontecer, vai ter Scarlett Johansson, seja Batwoman, Batgirl, Erva Venenosa, vai estar junto com a Margot Robbie, olha, infelizmente eu acho que não vai ter isso aí não, tá? Se a atriz estiver muito assim, tipo, nossa, eu quero me vingar da Marvel, eu vou padecer. Mas não é assim. Você sabe que não é assim. Pega o futebol. O Messi saiu do Barcelona, porque não deu certo. Se ele tivesse com ódio do Barcelona, ele podia ter ido pro Real Madrid, que é o maior rival, mas não foi. Foi pro PSG, que é um rival pela Champions, mas não é um rival local. Igual aqui, ela vai sair da Disney, ela vai pra uma Paramount, ela vai fazer um filme, pode até ser na Warner, mas não da DC, pode fazer um filme em vários, qualquer outro estúdio, da Sony, enfim, não existe essa questão. E tem mais, essa guerra Marvel e DC, muita coisa dos fãs. É óbvio que, a Warner sabe da qualidade da atriz, e sabe que vai dar uma cutucada na rival. Mas não é pelo simples ódio, nossa, eu odeio a Marvel, vou dar uma apunhalada nas costas dela. Isso não existe. Isso não existe. E a atriz também, não tem cara de querer fazer um negócio desse. Então se ela for, é porque ela acredita no projeto, o projeto é bom, e ela vai. Mas esquece esse negócio de rivalidade, de guerra, isso não existe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é fã de animes, curte desenhar, mas não consegue sair desses esboços, e fica falando por aí, dando a desculpa, de que você não nasceu com o dom de desenhar? E se eu te falar que existe uma técnica, pra você desenhar, em poucos minutos, aquele seu personagem favorito? No método FanArt 3.0, você vai aprender as técnicas usadas pelos desenhistas, dos personagens que você tanto ama, em poucas semanas de aprendizado, e muito mais rápido do que as escolas tradicionais, que demoram meses e meses pra te fazer sair do básico. Você vai conseguir desenhar perfeitamente, na frente dos seus amigos e familiares, e o mais importante, não vai importar aqui nesse método, se você nasceu com esse dom ou não. Clicando no link aqui da descrição, você vai ter acesso a esse curso, incrível, com mais de 35 aulas online, com acesso vitalício, pra você acessar quando e onde você quiser. E o mais incrível ainda, é que você pode acabar, além de se vangloriar na frente dos seus amigos e familiares, você pode vender os seus desenhos por aí, e fazer uma renda extra, hein? O que você acha dessa ideia? Então clica nesse link aqui embaixo, e não perde essa oportunidade que tá passando aqui na sua frente. Agora deixa aqui embaixo nos comentários, o que você acha de tudo isso? Você quer ver Scarlett Johansson na DC? Olha, eu te garanto que eu quero muito, com certeza. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Lembra do like que eu falei no começo do vídeo? Valeu a pena deixar? Não deixou ainda? Então deixa o like aqui embaixo, porque ajuda o vídeo aí pra mais pessoas também, é sempre muito importante. E aqui do lado eu tô deixando dois vídeos top pra você. Um falando tudo que a Margot Robbie teve que fazer pra ser Arlequina, e no outro, aqui tudo sobre o processo da Scarlett Johansson na Disney. Clica aqui pra assistir um desses vídeos, a gente se vê por aqui. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho